E aí gente, P.H. Santos aqui, nesse vídeo eu vou falar sobre Tartarugas Ninja de 1990. O filme já tem pra lá de duas décadas, então deem esse desconto aí, também deem outro desconto. Era um filme independente e foi por muito tempo um dos filmes independentes que mais havia arrecadado lá na época. As cifras eu não tenho de cabeça, mas estão por aqui. Esse é o primeiro filme da franquia, dados os limites que ele mesmo se impõe, o único filme realmente bom. E nesse ano, 2016, vem o sexto filme da franquia, o Tartarugas Ninja, Out of Shadows, né? Fora das Sombras, sei lá, alguma coisa assim. Uma sinopse simples e é bem rápido o filme, eu gosto disso. Ele não começa com o prólogo, né? Ele começa mostrando as tartarugas, como é que elas nasceram, nem nada. Ele começa mostrando Nova York, o que era Nova York naquela época. A Nova York tava relativamente tudo tranquilo, mas uma onda de crimes começou a importunar a vida dos moradores. Desde os moradores mais simples até os moradores mais high level. Porque as pessoas estavam roubando TVs, estavam roubando videocassetes, essas coisas maravilhosas da JVC que haviam na época. Cadê a JVC, hein? A Ape Run, e ela encontra uma gangue fazendo algo. E daí a gangue disse, ah, ela viu, então vamos ter que matá-la. Mas ela é salva pelas tartarugas ninjas que, numa cena espetacular, apagam a luz. A gente não vê o que acontece quando liga a luz. Já estão todos os bandidos amarrados. E o Rafael, o que usa vermelhinho na bandana, esqueceu um sai. A Ape guarda esse sai, que são os gafos que a gente falava na época. O Mestre Splinter é sequestrado e aí isso aí é o grande conflito do filme. E mostra depois que o grande vilão que tá por trás de toda a história é o Destruidor, o líder da gangue do pé. Cara, tem muita coisa bacana nesse filme, mas principalmente no começo. Eu vou falar sobre todo o começo, aqui não tem negócio de spoiler aqui, por favor, né? Inclusive o filme, a autora desse vídeo tá na Netflix, então assiste aí e tome doses cavalares de nostalgia. E o começo do filme, a melhor coisa que tem nele, é o fato deles apagarem a luz pra lutar com os bandidos. Dois pontos, porque era um filme barato e não tinha por que tá fazendo tanta cena de luta. E o outro é porque eles são ninjas e às vezes as pessoas esquecem isso. Tanto que no filme lá do Michael Bay de 2014, esqueceram praticamente, completamente tudo isso. E eu acho que nesse novo filme vão esquecer completamente, já que elas vão sair das sombras. Ninjas não saem das sombras. Logo no início, o filme entrega que você tem que ter total descrença na realidade, né? Uma TV, a mulher vira, a TV some, ela desaparece, a TV não tá mais lá. Tipo, como se fosse um gancho que puxou o negócio todo. Então, o elemento desenho para a TV, ele foi levado em conta desde o início. Não sei se esse negócio de tartarugas sombrias, realistas, que podem existir na próxima esquina. Não, para com isso. Rafael tá sempre puto. O Michelangelo e o Donatello meio à parte dessa confusãozinha e só querendo comer pizza e se divertir. O Leonardo todo compenetrado, tentando entender as situações e tudo mais. Mas ele até, lá no meio do filme, ele medita e consegue entrar em contato com o Mesh Splinter. Aqui, eles utilizaram a impulsividade do Rafael para dar fio na história. Ou seja, se ele não tivesse feito o que ele fez, que foi sair para pegar a arma dele de volta e a gangue do pé não tivesse descoberto de esconderijo das tartarugas ninjas, praticamente não teria filme, né? Então, o Rafael fio condutor e várias ações dele levam aos conflitos da história, levam aos problemas da história a aparecerem. Uma coisa que eu gosto é porque também trataram o Rafa como um outside. E é legal porque o outro outside, e aí sim um outside mais da sociedade, que é o Casey Jones, aparece justamente no embate com ele. Nos desenhos, o Rafael e o Casey Jones é quase carne e unha. Eles são muito amigos. Mais pra frente no filme, acabaram com o Casey Jones. Mas no início, gostei bastante. A cena do parque, bacana, engraçada, divertida. E aí, o Mesh Splinter é sequestrado e depois disso, o que era ótimo, fica bom pra baixo. O filme medizando, eles vão pra uma fazenda e lá, tudo muito sem perna e cabeça, o Leo faz as meditações. Pra que esse tom de seriedade no segundo ato? O segundo ato tenta ser todo... Eles estão treinando, eles estão se preparando para o pior e tudo mais. Obviamente, o Rafaelzinho daquela época pode ter gostado. Eu, hoje, não gostei, não me diverti com isso. Eu queria ver a porrada. Eu queria ver a confusão, pizza e gritaria, cawabanga e santa tartaruga. Vamos lá pros pontos baixos e os pontos altos, né? Ainda assim é uma análise, ainda assim é uma resenha, então vamos pra eles, né? Como eu falei, o segundo ato é totalmente sem sentido. Claramente colocado ali só e somente só pra encher linguiça. Porque é quase uma história lá do desenho animado que tinha 20 minutos e eles tiveram que transformar aquilo ali em 1h20, 1h30. Eles têm as soluções bacanas do início do filme, apagando a luz e tudo mais, e tem uma solução boba, que é tipo colocar o chefe da April pra ir visitá-la. E assim, o menino, filho do chefe dela, que tinha ido pra Gangue do Pé, vê no espelho a tartaruga ninja e ele já começa a associar tudo aquilo... Por que que não entrega uma história já andando com o destruidor, já com esse background das tartarugas ninja? Daria até sentido o sequestro pro Master Splinter. Por que que eles sequestram e não matam o cara? E outro, por que que eles não colocam ninguém de vigia? Todo mundo pode chegar ali e conversar tranquilamente com o Master Splinter. E o Donatello passou desapercebido. Eu não gostei disso, é um dos meus personagens favoritos. Se não o meu favorito, não tem tanta ação assim, nada. Nem a característica dele foi colocada à prova. Foi mostrada, mas não foi colocada à prova. E os pontos altos são vários, tá? Primeiro, os animatrônicos, né? A roupa deles é uma mistura de roupa de borracha com animatrônico. O rosto é animatrônico. Então, a boca tá até bem sincronizada e tem uns movimentos assim, meio parte da Disney, que são bacanas e bem feitos pra época e pro dinheiro que eles tinham. Inclusive, a roupa não limitou tanto os movimentos. Sabe aquelas voadoras que tem no jogo e que tem no desenho? Estão lá, mesmo sem estragar o visual de tartaruga. É de todos os filmes o que mais respeita a mitologia imposta no desenho e nos quadrinhos. Tartaruga Ninja 3 é o pior, depois vem o de 2014 e aí em seguida o 2. E o da animação de 2007 mantém um pouco ainda, respeitando. Mas esse é o que mais respeita a mitologia das tartarugas. E as lutas, os embates, né? Os combates lembram os jogos, que lembram os desenhos, que lembram os quadrinhos. Então, o lance do respeito que eu falei também é colocado aqui nas lutas. Dá pra ver até a voadora do Donatello, a típica voadora do Donatello, com a arma dele aqui. Pá, dando voadora. Michelangelo de skate e pula do skate por cima do cara. Cara, é muito videogame. Inclusive, o Tartaruga Ninja tem jogos fantásticos. Você deve se lembrar. E os flashbacks em preto, cara? O fundo preto dos flashbacks. Literalmente, flash blacks. Stop motion, alguns. Preferia que fosse em desenho animado, mas foi muito... Caramba, como foi legal rever aqui dali. O ratinho na gaiola, pequenininho, lutando e tal. É isso. O PHzinho da época daria uma nota 4,5 estrelas. Eu vou dar uma nota, hoje, de 2,5 estrelas. Mas eu vou juntar as duas e vou fazer uma média. E eu vou dar 3 estrelas e meia. Show, é isso. Se gostou, dá joinha. Se não gostou, dá dislike. Vai ter resenha do novo filme das Tartarugas Ninja. Fica ligado. Se você quiser que eu fale sobre os outros filmes, comenta aqui embaixo. E eu te pergunto, qual é o teu tartaruga preferido? Qual é o teu personagem preferido dos 4? O meu é o Donatello, por mais que não tenha o meu nome. É um prazer estar fazendo esses vídeos pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Indiquem pro amigo, se inscrevam no canal. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau.